Obrigado, hein? Opa! O pila que errou! Opa! Ai meu Deus do céu pra ver, moleque! Aí dá pra pra te chamar o corredor, hein? Aí dá pra pra te chamar o corredor, hein? Ai meu Deus do céu pra ver, moleque! Aí, gulho! Na moral, moleque! Eu moro no pila Que te calça o espanto Faixa preta, reza o greve Eu te duque, vou no branco Que te duque, vou no branco Faixa preta, travessada Eu vou te dupe lá Os menor lá na baixada Que te duque, vou no branco Faixa preta, travessada Eu moro no pila Só menor, vou te empurrar Os vizinhos é nosso esporte E o banco é divisão Eu sou lá de Campo Grande Vou te dar luta de chão Bota pra dormir Finaliza no pescoço Se você fala e vai correr O banco é que quebra o osso Nas filhas